Manchester United não larga Gonçalo Ramos, mas tem três alternativas, Ossingen, Kudus e Kane são outros dos nomes referenciados pelos Red Devils. O mercado de transferências de inverno encerrou há pouco mais de um mês, mas o Manchester United já está de olhos postos na janela de verão, onde a prioridade passará pela aquisição de uma nova solução para a frente de ataque. O jornal britânico Manchester Evening News volta, esta quinta-feira, a garantir que um dos nomes que mais agrada ao treinador, Eric Tenag, é o de Gonçalo Ramos, jogador que, na presente temporada, soma já 18 golos e três assistências ao cabo das 28 partidas oficiais disputadas com a camisola do Benfica. O internacional português, recorde-se, tem contrato válido até junho de 2025, onde consta uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros, e tem vindo a ser utilizado como titular indiscutível, na luz, por Roger Schmidt. Além do avançado de 21 anos, os Red Devils terão também referenciados os nomes de Vitor Ossingen, do Napoli, Mohamed Kudus, do Ajax, e Harry Kane, do Tottenham. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.